Gente, em um ano, o pé do Zoro passou disso... Caíso! Pra desse tamanzão aqui, meu Deus do céu, olha a diferença, gente! Que pezão, hein, Zoro? Olá, pessoas estranhas! Bem-vindo ao Mundo Invertido de Gracie! Zoro! Oi, filho! Oi, mamãe! Oi! Oi, mamãe! Gente, vocês já devem conhecer esses cachorros aqui, que é o cachorro da Clean, né? Nossa, uma marca que marcou muito a minha infância e agora entrou também na infância do Zoro! Nossa, eu fico muito emocionada disso, porque é uma marca de tênis que eu usava, sabe? Quando eu tinha uns 4, 5 anos e agora o Zoro tá usando. E, gente, ele tá com tanto calçado da Clean e chegou uma surpresa maravilhosa pra ele, que eu fiquei super emocionada hoje, que o Zoro virou um escritor, né, Zoro? Você é um escritor agora? Eu me emociono. É, sim! Não! E aquele livro que chegou lá com uma história tua? Eu li! Você e eu? Ficou incrível! Eu amei, gente! O papai tava lá! Quê? O papai tava lá também, gente! O papai também tava lá? Sim, gente! Então eu vou mostrar todos os calçados do Zoro, porque o pé dele tá crescendo muito rápido. Olha o tamanhozão que já tá, gente! Duvido que alguém acerta que número... Para, Zoro! Não pode morder no tênis! O Zoro não pode comer um tênis! Vou ter que fazer um tênis saudável pra você? Sou! Gente, eu duvido alguém de vocês acertar qual que é o tamanho do pé do Zoro, ó! É quase do meu tamanho, hein! Olha que tamanzão! Deixa aí nos comentários, que depois eu vou passar olhando e curtindo todos os comentários pra ver se alguém acertou. E fica até o final do vídeo, porque dentro dessa caixa... Tcharam! 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 Mais um cachorro! No final do vídeo eu vou revelar a historinha do Zoro que tá dentro desse livro. Gente, tá muito fofo! Vem até escrito o nome dele, a idade... Ah, pra quem fica sempre me perguntando, o Zoro atualmente tá com três anos, só que quando ele escreveu esse daqui ele tinha dois ainda. Ah, eu tô muito emocionada com isso, filho! Você é um pequeno escritor? Sim! Ah, vamos mostrar... Gente, parece que a Clem tava adivinhando mesmo. Esse daqui é quem, Zorim? Mamãe, quem é esse? Ah, sou eu! E esse daqui? O Zoro! Ah, você! E esse outro que chegou é quem? Não pode falar, rapaz! Não pode falar o nome do... Ó! Gente, olha a quantidade de tênis da Clem! Calçados, né? Porque também tem sandália, botinha, que o Zoro tem. Era pra ter muito mais, só que a gente já doou um pouco. Porque tem bastante e ele tá perdendo rápido. Eu vou mostrar todos os tênis pro povo? Sim! Eu vou pegar a caneca! Gente, o Zoro tem muito calçado, vocês viram, né? Agora, ó, vou começar a mostrar esse. Esse daqui não tá servindo mais pra ele. Já vou dar uma limpadinha e preparar pra doar. Já doei vários, já. Né, Zorim? Você gosta desse? Sim! É muito confortável, né? Tem esse... E tem a cor azul! É a tua cor favorita, não é? Sim! Tá tudo muito bem conservado, né? Que cor que é esse? Eu não sei! A cor favorita do papai? Sim! Como que chama? Eu acho... É preto! É preto? Sim! Acertou! Igual a tua camiseta? Sim! Muito bem! E essa sandalinha aqui, gente? Ai, é muito... E brilha escuro! Brilha no escuro essa? Sim! Também! Essa também brilha? Deixa eu ver... Não, não é essa que brilha, não. Olha o tamanzinho! Acho que não serve mais, né? Brilha também! Brilha também! Brilha? Essas sandálias são bem confortáveis no verão. É uma beleza, né? De velcro, olha. Muito bom! Ah, essa daqui foi a primeira do Zorinho, olha! Sim! É do cachorro da Clem! Gente, o Zorro tá até ofegante. Ele foi lá buscar os calçados pra mim. Muito obrigado, viu, Fih? Eu fiquei cansado! Você ficou cansado? Muito obrigado! Você tá ajudando a mamãe! Você é um ser humano incrível! Muito obrigado! Gente, ele tá doido pra eu mostrar o calçado da Clem favorito dele, que é esse daqui, ó, com essa sandália aqui. De brilha. Aí, pode mostrar ela pro povo? Explica, é. E ela acende. Ela acende? Sim, quando sobe a escada. Quando sobe a escada? Sim, e aí acende quando irá em cima. Quando sobe lá na casa da vovó Fatinha, porque quando dá de noite, né? Aí acende, porque pisca, né? Deixa eu ver, pisca aqui, ó. Agora tá claro, não vai aparecer. Ela acende aqui. Olha! Acendeu, olha! Ih, não dá pra aparecer no vídeo, eu acho. Olha. É só bater, né? E é muito confortável, né, filho? Pena que ela acho que não serve mais, a gente vai ter que doar também. Ih, a gente vai ter que doar essa sandália. Né? Sim. Um, dois. De, 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 deixa eu usar. Eu vou usar. Mais um. Olha que tênis lindo! Que cor que é esse tênis? Azul e essa cor. Essa cor parece uma cor do blip, né? Azul e laranja. Muito lindo também. Nossa, esse quase que a gente não usou. Mais um. Nossa, esse é muito lindo, ó. Tem até um zíper aqui do lado, facinho pra usar. Que cor que é essa? Azul. De novo, azul. A gente prefere sempre azul, porque é a cor favorita. E verde. E verde também. E verde também. E amarelo. É, esse daqui é a botinha, ó. A botinha. Nossa, que botinha linda, né? Acho que tá... É, tá trocado o par, assim. Ó, muito linda essa botinha. Muito confortável. Tem zíper aqui, ó. Tem zíper. E agora esse. Que cor que é esse? É cinza. Cinza? Aqui é cinza. E essa cor. Lindo também, ó. Esse ainda te serve, né? Estouro, você tá bem pesudo, hein? Olha o tamanho do tênis novo que chegou pra ele. Né? Nossa, que macio. Super confortável no pé, gente. Maravilhoso. Eu super indico, viu? Estou falando isso de coração mesmo, porque eu já fui usuária de Clean. Tênis da Clean. Eu pretendo voltar a usar. Estou vendo se tem meu número. Porque, nossa, eu vejo os tênis dele. Tem um cheirinho de tal. Qual que é cheirinho, né, filho? Hum, cheirinho de bebê. Cheiro maravilhoso. E o cheiro não sai, não. Eu já lavei. Teve tênis que eu lavei umas duas vezes. Não sai esse cheiro. Tem. O que está aqui? Esse daqui é... Veio a proteção por dentro, né? Sim. Tem mais dentro. Ai, que tanto de tênis. Mais um. Ai, esse é novo que chegou, né? Eu não tinha visto. Que lindo. Ai, eu também. Olha que lindo, filho. Laranja, ó. Super confortável. Cadarço de elástico. Mais um. Nossa, que coisa mais linda esse branquinho. Esse é novo também. Estou vendo agora com vocês. É, acabou de chegar. Olha que lindo. É. Teu pezinho está grande. Acho que o senhor foi uma mãe esse daqui. Vou comprar um desse para mim. Nossa, que lindo. Gente, o Zoro, toda vez que ele quer mexer com a minha tesoura, ele fala que é... O que você fala que é mesmo, Zoro? Adulto. Você é adulto já? Sim. Só quando você quer mexer com a minha tesoura, né? Um malandro. Esses tênis aqui estão de adulto mesmo, né? Olha o teu pezinho. Nossa, que coisa mais linda esse preto. Nossa, olha que coisa mais linda esse preto. Estou achando que é o meu favorito, hein, Zoro? Né? Você gostou? Sim. É muito bonito. Olha o de velcro. Eu adoro quando é de velcro. É muito fácil para usar. E o cadarço ainda de elástico. É só enfiar o pezinho e fechar. Mais um. Ai, esse é muito lindo. Esse já estava aqui em casa já. Não chegou hoje. Né? Mas você nunca usou, né, Zorinha? Nem deu tempo. É tanto tênis, gente. Mais um. Nossa, esse chegou agora. Não chegou? Nossa, que coisa mais linda. Olha, está parecendo um tênis que eu comprava de presente para o vovô. Mais um. Ai, esse é novo que chegou. Que lindo. Olha. Adoro tênis pretinho assim. Olha que coisa mais linda esse pretinho. Nossa, que macio, filha. Olha. Vamos experimentar ele daqui a pouco? Sim. Você gostou? Nossa, eu amei esse daqui. Mais um dos meus favoritos. Agora mais... Ah, meu Deus. Olha esse. Esse veio com uma surpresa, filha. Sim. Esse chegou hoje também. É pequenininho. Nossa, é para decorar. Acho que foi colocando alguma coisa na caixa. É para decorar o tênis. Sim. É para ficar lindo, né? Então, eu preciso decorar o tênis. Olha, vem duas cartelas de adesivo. Eu vou ter uma. Deixa eu ver. Não, não é de colocar no tênis, não. Adivinha o que é. É tatuagem. Tatuagem. Vamos fazer uma tatuagem no Zoro? Tatuagem que brilha no escuro. Nossa, eu amei. Gente, vocês querem que eu gravo e poste para vocês verem eu enchendo os olhos de tatuagem? Sim, sim. Deixa aí nos comentários. Se tiver muito comentário pedindo, ah, eu quero ver os olhos enchendo de tatuagem. Sim. Ah, põe mais tatuagem no braço, na perna. Aí eu vou fazer o vídeo. Gente, esse tênis é muito lindo, né? Verde. Acho que também vai ser um dos meus favoritos. Mais um para a minha coleção de favoritos, ó. Mais um. Está acabando, gente. Falta só mais esse e outro para eu mostrar. Olha essa botinha. Que botinha linda, filho. Ó. Essa aqui acho que é um pouco maior do que o teu pé, né? Mas logo vai servir do jeito que está crescendo o pé do Zoro. Ó, tem um zíper aqui para calçar fácil. O bom que os tênis lá são bem confortáveis. Então é muito fácil de usar, de calçar. Não dá aquele trabalho de ficar tirando cadarço, botando cadarço. Olha que maravilha. Último. Vamos ver o último? Ah, essa botinha. Essa botinha aqui já estava aqui em casa, olha. Gente, que confortável. Parece que é botinha de ir para neve. Porque ela vem toda de pelúcia aqui dentro. Minha azulinha, você adora essa? O dia que você foi para o shopping com ela, ficou super confortável, né? Macia. Essa já serve para ele, gente. Tem velcro aqui. Nossa, lindo. Chegou a hora de eu mostrar o livro para vocês. Mas antes eu quero mostrar esse jogo da memória que veio junto. Jogo da memória da Clem. Nossa, eu adoro jogo da memória. Depois vamos jogar, filho? Sim. Nossa, domingão em casa, né? Com a família jogando o jogo da memória. Nossa, que super resistente, ó. Gente, sachê é o cheirinho dos tendes da Clem, que é um cheirinho de bebê, um talco. Nossa, que delícia. Coloca ela no meio da tua roupinha para ficar com esse cheirinho. Cheira? Hum. É bolinha. É? É bolinha de cheirinho. E vamos para o livro, gente. Nossa, que livro esse aqui eu não esperava. A hora que chegou aqui em casa eu chorei, hein? Livro dos Pequenos Escritores. Aqui, ó. O Livro dos Pequenos Escritores é uma coletânea de histórias infantis escritas por crianças e com curadoria da Clem. Não importa a sua idade, este livro é para você. Aí tem a história aqui, A Menina Brilhante, da Nina Albina, de quatro aninhos. Né? Aqui o desenho dela. Única e infeliz. O Porquinho do Rabinho Enrolado, que é a história da Isabela Castilho, de três aninhos. Olha o dinossauro. A história do O Peixinho Azul, que é a história do Zoro, gente. Azul. Ah, você que escreveu, né? Você que inventou essa história. Pode ler para o pessoal? Sim. Ó, vai amassar bem de partinho para vocês. Olha, tem escrito aqui, Azul, Saldanha, dois anos. Ai, meu escritor. O Peixinho Azul. Era uma vez um peixinho azul que estava na água, fazendo papá para a mãe dele. Então, um bicho estranho veio e ele queria comer o peixinho azul. O herói Zoro apareceu, lutou com um bicho estranho e venceu. E todos viveram felizes para sempre. Esse foi o dia exato que ele inventou essa historinha. Olha lá, Fê. Para a mamãe dele. Para a mamãe dele. E aí, o que aconteceu? Isso. Ah, que amor. Tem até o desenho. Ai, estou muito orgulhosa de você. Você é um grande homem de sucesso, viu? Gente, então o vídeo acaba por aqui. O que tem que fazer mesmo, Zoro? Deixa o like aí e quebra o meu canal. Isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Gente, olha essa torre de calçados do Zoro. Meu Deus, saindo lá no teto. Você é um escritor agora? Sim. Escreveu a história do Peixinho Azul.